Fala galera, 366 do ar com a música número 11 de 366. A música de hoje, infelizmente, é uma homenagem ao Neil Peart, que faleceu na última terça. É o baterista do Rush, que também era o letrista da banda. E acabei de escrever um enorme tributo pra ele lá no meio beat. Se vocês quiserem, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a música de hoje é uma homenagem ao Neil e é a Time Stand Still. Vamos lá. E a música de hoje é a Time Stand Still. I believe this stat was the end. Time Stand Still. I'm not looking back, but I want to look around me. Time Stand Still. I see more of the people and the places that surround me now. I'm stand still Raise this moment a little bit longer Make each sensation a little bit stronger Experience lives the way Experience lives the way I'm stand still Turn my face to the sun Close my eyes Let my defense down All the wounds that can't get unwound Let my past go too fast No time to pause If I could slow it all down Like a captain whose ships turns the ground I can't wait till the tide turns around Time stands still I'm not looking back but I want to look around me Wait, I can't wait till the tide turns around I'm not looking back but I want to look around me Time stands still See more of the people and the places that surround me now Time stands still Freeze this moment a little bit longer Make each sensation a little bit stronger Sure, wait, I can't wait till the tide turns around Summer's going fast, light's going colder Summer's going faster, possibly Summer's going colder, noi they're going colder Children's growing up, old friends' getting older Be olders organised Esse momento é um pouco mais longa Muita sensação é um pouco mais forte Experiência lives a way Experiência lives a way É isso galera, amanhã a gente tá de volta com a música número 12, valeu!